lá do potencial elétrico, o potencial elétrico está relacionado aqui a cargas elétricas. A gente sabe que no meio intracelular e no meio extracelular tem diversos tipos de cargas elétricas. Cargas elétricas positivas são chamadas de quê? Gátio, né? Enquanto que as cargas negativas são chamadas de ânions. Essas cargas elétricas, elas só adquirem dependendo se ela está ionizada ou se ela não está ionizada. Ionizada significa dizer que ela está diluída no meio ionizado, no meio líquido, que é o meio intracelular e o meio extracelular. Então existem cargas elétricas positivas e negativas, tanto dentro quanto fora da célula. Agora, a diferença desse gradiente elétrico entre essas cargas elétricas é que vai gerar o que a gente chama de potencial elétrico da membrana. A gente sabe que aqui a bicamada lipídica faz com que cargas elétricas positivas atraem cargas elétricas negativas, cargas elétricas negativas atraem cargas elétricas positivas. Então por que as cargas elétricas negativas tendem a se acumular aqui no polo interno da célula? E por que as cargas elétricas positivas tendem a se acumular no meio extracelular, logo após a membrana celular? Ora, justamente, um dos motivos é que os opostos se ativam. Em repouso, a membrana é positiva fora e negativa dentro. Por causa desses três fatores aqui, que a gente mostra aqui. A bomba de sódio e potássio, a permeabilidade diferencial dos íons potássio e os ânions presos à célula. Então vejam que aqueles conceitos que a gente acabou de falar para vocês, eles precisam ter sido sedimentados, entendidos. Senão você não vai entender o que é o potencial de repouso da membrana. Então, em linhas gerais, o potencial de repouso ocorre quando o potencial de membrana não é alterado por um potencial de ação. Ou seja, quando a célula não for estimulada, ela vai estar em repouso. Por isso essa denominação, repouso. Não há estímulo. E quando ela é estimulada, ela entra no que a gente chama de potencial de ação. A membrana entra no potencial de ação. E o que é o repouso? O repouso significa dizer que as cargas elétricas positivas, elas estão concentradas no meio extracelular. Enquanto que as cargas elétricas negativas estão concentradas no meio extracelular. Então vamos entender aqui por quê. Porque se a gente for ver, fisiologicamente, as concentrações iônicas das células, elas variam... Está passando sozinha esse troço. Elas variam de acordo com o quê? Com o meio intracelular e o meio extracelular. Por exemplo, essas quatro substâncias aqui. O sódio, o potássio, o cloreto e o cálcio. O que é que a gente vê? Que no meio intracelular existe uma maior concentração de íons potássio do que no meio intracelular. Veja que a concentração de potássio aqui é muito maior dentro da célula. Isso é fisiológico, é normal. Ela tem muito mais concentração de sódio, de potássio aqui dentro do que aqui fora. Se a gente for ver, tem 150 milimoles, em média, de potássio dentro da célula e 5 milimoles de potássio fora da célula. Significa dizer que aqui há uma diferença de concentração, não há? Isso aqui gera um gradiente de concentração diferenciado. Então, por difusão, qual é a tendência do potássio? Entrar ou sair da célula? Ora, se ele está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula, o que é que é a difusão? É a passagem de substâncias onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Então, se o potássio quiser entrar na célula, ele vai contra o gradiente de concentração dele. Concorda? Se ele vai contra o gradiente de concentração dele, significa dizer que a célula precisa gastar energia para bombear potássio de fora para dentro da célula. E em relação ao sódio, o que acontece? É justamente o inverso. O sódio está menos concentrado dentro da célula do que fora da célula. Então, por difusão, qual é a tendência do sódio? Entrar na célula, né? Porque ele entra para tentar equilibrar as concentrações. Então, se tiver uma proteína que favoreça a abertura de sódio aqui, ele vai entrar na célula. Isso é difusão facilitada, que eu acabei de explicar. Agora, se o sódio quiser sair de onde ele está menos concentrado para ir para onde ele está mais concentrado, ele precisa ir contra o gradiente de concentração. Então, se ele precisa ir contra o gradiente de concentração dele, significa dizer que ele precisa ser bombeado de dentro para fora da célula. E quem realiza esse mecanismo de bombeamento de sódio e potássio? Essa bombazinha aqui, que é chamada de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Vejam que ela está representada aqui. Então, se ela está bombeando três moléculas de sódio, de onde ela está menos concentrada, que não é o meio intracelular, o meio intracelular tem menos sódio do que o meio extracelular. Então, veja que aqui ela está pegando três moléculas de sódio e jogando para fora. E está colocando só duas moléculas de potássio para dentro. Então, ela é uma bomba que joga três moléculas de carga positiva para fora e coloca só duas cargas positivas para dentro. É uma proteína antipódica. Então, dentro disso aqui, para que ela faça isso, ela precisa quebrar a molécula de ATP para que a energia necessária através dessa quebra de ATP favoreça o bombeamento de três moléculas de sódio de dentro para fora. Enquanto que ela bombeia só duas moléculas de potássio de fora para dentro. E por que ela está bombeando? Porque o sódio está menos concentrado dentro do que fora. Se ele está menos concentrado dentro do que fora, ele vai contra o gradiente de concentração. Ao ir contra o gradiente de concentração, a célula precisa gastar energia. A mesma coisa para o potássio. O potássio está se movendo contra o gradiente de concentração dele. Então, se ele está passando duas moléculas de fora para dentro, significa dizer que está indo contra o gradiente. Então, essa bomba precisa de energia para funcionar. A energia vem da molécula de ATP. Então, ela está bombeando moléculas de sódio e potássio. Três moléculas de sódio para fora e está jogando só duas de potássio para dentro. Vocês concordam que quando ela joga três moléculas de sódio para fora, que são cargas elétricas positivas, e joga só duas moléculas de potássio para dentro, que também são cargas positivas, gera um déficit de cargas positivas no meio intracelular. Está saindo três cargas positivas e está entrando só duas cargas positivas. Então, consequentemente, aqui tende a ficar mais negativo, que outras cargas elétricas, como, por exemplo, o cloreto, está acumulando aqui, nessa porção. Então, um dos primeiros motivos da membrana se concentrar cargas elétricas positivas fora e negativa dentro, é justamente o funcionamento da bomba de sódio e potássio, que faz com que três cargas elétricas positivas sejam jogadas para fora, e apenas duas cargas elétricas positivas sejam jogadas para dentro. Então, aqui vai ficar mais positivo e aqui vai ficar mais negativo. Esse é o primeiro e um dos principais fatores que fazem com que a célula torne-se, a membrana em repouso tenha um acúmulo de cargas positivas fora do que dentro. O segundo aspecto é a permeabilidade diferencial do potássio. Então, o potássio, como ele tem uma permeabilidade diferencial ao sódio, o sódio é muito mais permeável à membrana do que o potássio. Mas, para ambos passarem pela membrana, precisa haver abertura de um canal. O sódio só passa pela membrana se o canal estiver aberto. O potássio também só passa pela membrana se o canal estiver aberto. Se esses canais estiverem fechados, ele não passa. Significa dizer que a permeabilidade diferencial do potássio é mais baixa em relação ao sódio. Então, se ela é mais baixa em relação ao sódio, o que acontece? O que acontece? As cargas elétricas negativas tendem a se acumular aqui e cargas elétricas positivas tendem a se acumular aqui. Por quê? É mais difícil sair potássio. Se ele é mais difícil de sair, há uma tendência de acumular menos cargas elétricas positivas aqui. Enquanto que aqui acumulam-se mais cargas elétricas positivas. E esse é o segundo ponto. Em relação aos ânions, os ânions são cargas elétricas negativas. Então, as cargas elétricas negativas têm uma tendência a ficar aprisionadas no meio extracelular. Elas têm menos permeabilidade de sair da célula. Ora, se elas tendem a acumular no meio intracelular, aqui tendem a ficar mais negativo dentro do que fora da célula. Então, aqui a entrada de sódio na célula favorece um mecanismo de despolarização da membrana. Por quê? Porque quando a membrana está polarizada, significa dizer que aqui tem cargas elétricas positivas e aqui tem cargas elétricas negativas. Porque esses três mecanismos estão atuando quando a célula está em repouso. Então, os canais de sódio estão fechados. Quando esses canais de sódio se abrem, a membrana celular favorece a entrada de sódio na célula. Por quê? Porque o sódio está mais concentrado fora do que dentro. Quando os canais de sódio se fecham e abrem-se canais de potássio, o potássio tende a sair da célula. Então, dentro desse contexto, aqui a gente tem o potencial elétrico da membrana. Então, aqui o potencial elétrico da membrana significa dizer que em repouso acumulam-se cargas positivas no meio extracelular, logo após a membrana celular, e cargas elétricas negativas no meio intracelular. Por que isso acontece? Então, isso gera uma polaridade. Positivo fora, negativo dentro. Então, eu digo que essa membrana aqui está em repouso. As cargas elétricas positivas estão concentradas no meio extracelular e as negativas no meio intracelular. Quando ocorre um estímulo na membrana celular, há uma inversão dessa polaridade. Essa inversão é momentânea. Então, a membrana se despolariza e se repolariza. Se despolariza e se repolariza. Então, isso acontece por estímulo. Então, aqui representa a mesma coisa. O potencial elétrico da membrana, mostrando que tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, existem cargas elétricas positivas e negativas. Aqui, e positivas e negativas aqui. Mas por que elas se acumulam aqui? Então, as cargas positivas se acumulam aqui no meio extracelular, porque essas cargas negativas aqui atraem essas cargas positivas. Então, isso forma uma polaridade elétrica. Essa polaridade pode se inverter em alguns momentos. Para que essa polaridade se inverta, ou seja, aqui passe a ficar negativo e aqui passe a ficar positivo, precisa haver um estímulo na membrana celular. E esse estímulo é dado por vários fatores que a gente vai ver ao longo da disciplina. A comunicação entre um neurônio hoje e outro neurônio acontece pelo que a gente chama de potenciais excitatórios pós-sinápticos e os potenciais inibitórios pós-sinápticos. Essa célula está recebendo estímulo de diferentes células. E como é que ocorre esse estímulo? Através da propagação do impulso nervoso. Então, a célula pode sofrer uma excitação na membrana, para que a partir daí essa excitação se propague por todo o sistema, por toda a estrutura do axônio e finalmente chegue até outra célula. Então, vejam que aqui tem neurônios que estão estimulando a membrana dessa célula através dos potenciais excitatórios pós-sinápticos e outros neurônios que estão inibindo esse potencial de ação para essa célula. Então, o que vai predominar sobre o estímulo que vai ser propagado é quando o potencial de ação é suficientemente forte para se propagar por todo o axônio do neurônio. Então, vejam que esse neurônio aqui está mandando um potencial inibitório e esse aqui está mandando um potencial excitatório. Então, eles se anulam, esses potenciais. Enquanto que esse neurônio aqui, ele está mandando um potencial intenso de excitação. Agora, se a intensidade desse estímulo aqui é maior que a desses outros dois aqui, significa dizer que quem vai predominar é o estímulo dado por esse neurônio aqui. Vamos lá. Aqui a gente pode medir graficamente esses estímulos. Então, esse gráfico aqui, ele está mostrando a despolarização da membrana no momento em que ela está em repouso aqui e a repolarização da membrana. Então, isso aqui, despolarizou, repolarizou. Então, esse aqui é um potencial excitatório do neurônio pós-sináptico. Enquanto que o potencial inibitório, vejam que se ele for da mesma intensidade, ele anula o potencial excitatório. Então, quando é que o potencial excitatório prepondera sobre o potencial inibitório? Quando esse estímulo que foi dado aqui, da transmissão da sinapse, ele ultrapassar o que a gente chama de limiar de excitabilidade, limiar do potencial. Então, se o potencial, se o estímulo fosse intenso, a gente ia ver um gráfico assim. Então, aqui a gente vai mostrar o potencial de ação. Potencial de ação sendo executado no neurônio. Então, aqui a gente tem o potencial de repouso, aqui o potencial excitatório inicial e a propagação somatória dos potenciais de ação. Então, quando vários estímulos são dados, eles se somam, ultrapassam o limiar de excitabilidade e a propagação acontece através de uma despolarização da membrana, uma repolarização da membrana, que a gente chama de, depois, de hiperpolarização. E aí, depois, a membrana volta ao seu estágio inicial de repouso. Eu vou explicar isso aqui melhor lá na frente, quando a gente estiver falando dos potenciais de ação, que é o caso dessa imagem aqui. A gente vê o potencial elétrico da membrana. Lembra o que eu falei para vocês? Que a membrana possui uma polaridade elétrica. No repouso, essa polaridade elétrica é positiva fora da membrana e negativa dentro da membrana celular. No meio intracelular, a gente tem cargas elétricas negativas e no meio extracelular, a gente tem cargas elétricas positivas. Lembram disso? Então, isso se dá por quê? Porque no repouso, a membrana é mantida por três fatores. A bomba de sódio e potássio, a permeabilidade seletiva da membrana aos íons potássio e os ânions presos à célula. Então, por isso que dentro da célula fica mais negativo e fora da célula fica mais positivo. Entretanto, nós temos na membrana celular do neurônio canais, que são os canais de sódio e potássio. Nada mais são do que proteínas que permitem a entrada e saída de potássio na célula e a entrada e saída de sódio na célula. Então, vejam aqui como é que funciona o potencial de ação. O potencial de ação acontece quando um estímulo é dado pela membrana. O que é um estímulo? O estímulo pode ser diverso na membrana do neurônio. Um estímulo visual, um estímulo olfatório, um estímulo auditivo, um estímulo tátil. Tudo isso pode ser um estímulo para o neurônio. Então, como é que, por exemplo, o sistema nervoso responde a um chamado auditivo? Então, quando o cão escuta a voz do dono, ou ele sente o cheiro do dono, esse estímulo chegou no sistema nervoso central dele. Como é que ele chegou no sistema nervoso central dele? Chegou por meio da captação do estímulo olfativo. Então, o nariz tem células receptoras olfativas que estão conectadas a neurônios. Esses neurônios aferentes, eles mandam informação ao córtex cerebral. O cão reconhece esse odor, esse olfato do dono e responde a essa mensagem. Então, ele pode latir, ele pode balançar a cauda, ele pode manifestar diversas ações comportamentais pelo cheiro que ele reconheceu, ou pela audição, pelo som que ele ouviu da voz do seu dono. E aí, ele manifesta automaticamente. Então, como é que essas mensagens se propagam? Elas se propagam pelo que a gente chama de potenciais de ação. Os neurônios captam essas informações, mandam ao sistema nervoso central e o sistema nervoso central remete essas informações de volta, fazendo com que o indivíduo manifeste de alguma forma. Então, o potencial de ação nada mais é do que a quebra do que a gente chama de potencial de repouso. Então, quando a célula não é estimulada, a gente fala que ela está em repouso. A membrana do neurônio está em repouso. Por quê? Porque ela não está sendo estimulada. Então, se não tem um estímulo auditivo, no exemplo que eu dei, ou um estímulo visual, essa membrana se mantém em repouso. No momento em que há um estímulo, seja ele auditivo, olfativo, elétrico, o sistema nervoso capta isso e manda uma resposta a esse estímulo. Ou não, ele vai mandar uma resposta se o estímulo foi suficientemente forte para ser captado. Se o estímulo não é suficientemente forte para ser captado, esse estímulo não vem. Então, dentro desse aspecto, a gente pode medir graficamente o potencial de ação na célula. Como é que é feito isso? Foi feito, isso foi entendido através de microeletrodos. Então, pequenos eletrodos foram introduzidos aqui na célula e foram dados estímulos a essa célula, a membrana que é captada, esses estímulos, pelos dendritos. Uma vez que esse estímulo foi captado, ele pode ser medido em volts, em milivolts. Então, essa milivoltagem, ela mostra que no interior da célula, se a gente for ver aqui o gráfico, ele é negativo para baixo e positivo para cima. O zero, ele indica, todo mundo já viu isso na matemática, que o zero para baixo indica cargas elétricas negativas, e para cima, cargas elétricas positivas. Então, a voltagem, o potencial de membrana, pode ser medida em milivolts. Então, vejam que em repouso, a voltagem elétrica da célula, dentro da célula, é negativa. Então, em repouso, isso mostra que essas cargas elétricas aqui são negativas dentro e positivas fora. Então, se eu dou um estímulo aqui, eu vou ver que há uma inversão das cargas elétricas. Então, o que era negativo dentro passa a ficar positivo. Por que essas cargas elétricas se invertem? Porque no repouso, a bomba de sódio e potássio, que era a principal mecanismo de manter o repouso na célula, a gente viu ontem por que isso, porque ela joga três sódios para fora da célula e coloca só duas moléculas de potássio para dentro, deixando eletricamente o meio interno mais negativo e o meio externo mais positivo. Porque se ela jogasse três moléculas de potássio para dentro e só jogasse três moléculas de sódio para fora, essas cargas se anulariam, três e três. Mas está jogando três sódios para fora, que são cargas positivas, e está jogando só duas de potássio para dentro. Então, o meio interno fica mais negativo, e o meio externo fica mais positivo. Quando você dá um estímulo na célula, a gente automaticamente detecta essa alteração na milivoltagem. Ele vai deixando de ficar mais negativo, vai deixando de ficar menos 60, menos 75 milivolts, e vai subindo. Por que vai subindo? Porque a bomba de sódio e potássio para de funcionar no momento que o estímulo é dado, e abrem-se canais de sódio na membrana celular. A gente viu ontem que o sódio é muito mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Consequentemente, se ele é mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, por difusão facilitada, o sódio vai e entra na célula, por meio do seu gradiente de concentração, em favor do seu gradiente de concentração, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, quando o sódio entra na célula, o meio externo deixa de ficar mais positivo, e ele vai ficar mais negativo, porque está saindo uma carga positiva daqui. E como esse meio interno está entrando uma carga positiva, que é o sódio, aqui vai ficando mais positivo. Então, aqui, no início da despolarização da membrana do axônio, a gente vai vendo que as cargas elétricas internas vão ficando mais positivas e as cargas elétricas externas vão ficando mais negativas. Por quê? Porque abriram-se canais de sódio na membrana da célula. Então, isso vai se propagando pelo gráfico até essa estrutura aqui, ultrapassando o que a gente chama de limiar de excitabilidade, limiar de excitação, que está bem aqui, por aqui, em torno de menos 50 milivolts. E aí, quando isso acontece, todos os canais de sódio da membrana celular se abriram. Então, o sódio entrou na célula. Depois, esses canais de sódio vão se fechar. Ao se fechar, não entra mais sódio. E abrem-se canais de potássio na célula. Ora, o potássio é uma carga elétrica positiva. E onde ele está mais concentrado? O potássio. A gente viu ontem que ele está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Então, se abre um canal de potássio para ele, uma proteína, o potássio acaba escapando do meio intracelular e vai para o meio extracelular, por uma difusão, que é chamada de difusão facilitada. Uma proteína aqui do tipo uniporte, porque transporta uma única substância e um único sentido. Essa proteína também é do tipo uniporte. Ela está transportando sódio de fora para dentro, enquanto que essa aqui está transportando potássio de dentro para fora. Ora, a saída do potássio da célula faz com que o meio que estava mais positivo aqui, pela entrada do sódio, agora volte a ficar mais negativo, porque está saindo uma carga positiva. O potássio é um cátion, uma substância de carga elétrica positiva. Então, se agora está saindo uma carga positiva, aqui volta a ficar mais negativo. E está chegando uma carga positiva aqui, então aqui volta a ficar mais positivo. Então, isso aqui é medido graficamente. Então, aqui chama-se despolarização da membrana. E aqui a membrana está se repolarizando. Ela está se despolarizando por quê? Porque no repouso, ela era negativa dentro e positiva fora. Então, à medida que os canais de sódio se abrem na célula, na membrana celular, o sódio, por ser uma carga positiva, vai tornando esse meio mais positivo. Então, o meio intracelular vai ficando mais positivo e está perdendo uma carga positiva aqui, esse meio vai ficando mais negativo. Chega um ponto que todos os canais de sódio se fecharam, que é esse pico aqui. Então, os canais de sódio se abriram aqui e aqui eles se fecharam. Ao fechar o canal de sódio, não entra mais sódio na célula e automaticamente abrem canais de potássio. Ora, os canais de potássio abrindo, agora o que vai acontecer com o potássio? Ele vai sair da célula. Por que ele sai? Porque ele está mais concentrado dentro do que fora da célula. E abriu-se um canal para ele, então ele vai sair da célula. Ao sair da célula, a membrana vai se repolarizando. Estão vendo aqui? Ela vai voltando a uma condição semelhante ao que tinha antes do estímulo. Então, isso aqui chama-se despolarização da membrana, abertura de canais de sódio e repolarização da membrana com o fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio. Vejam que aqui os canais de potássio aparecem abertos por mais tempo. Então, se eles ficam abertos por mais tempo, a gente tem o que a gente chama de hiperpolarização. Então, essa hiperpolarização faz com que o potencial de membrana da célula fique mais negativo que durante o repouso. Depois, essa permeabilidade, lembra que eu falei que o potássio, a membrana, ela é mais permeável ao potássio do que ao sódio. Então, por algum tempo, ainda ficam abertos os canais de potássio e ele continua saindo. Por isso que aqui fica mais negativo. Depois, esses canais de potássio se fecham todos e a célula volta a ficar no estágio de repouso. Se houver um outro estímulo aqui, ela vai despolarizar novamente. E assim, essa despolarização vai acontecendo como ondas, sempre que houver um estímulo. O que são esses estímulos? São potenciais excitatórios. E o que inibem o estímulo? O potencial inibitório. Então, o potencial inibitório, ele favorece a abertura dos canais de potássio. Enquanto que os potenciais excitatórios favorecem a abertura de canais de sódio. É simples demais isso. Lembrem que eu falei para vocês que o potássio tem mais permeabilidade do que o sódio na célula. Então, essa hiperpolarização aqui acontece justamente porque os canais de potássio eles demoram mais a se fechar. E isso é o que a gente chama de período refratário do potencial de ação. Ele serve também para evitar que a célula, ao sofrer um novo estímulo aqui, ela se despolarize novamente. Então, cada potencial desse significa um estímulo na célula. Significa que se esse estímulo foi suficientemente forte, esses potenciais de ação se propagam do dendrito para o corpo celular, do corpo celular para o axônio, do axônio para a terminação nervosa. Então, aqui é mais uma figura falando sobre isso, sobre o potencial de repouso. No potencial de repouso, canais de sódio e potássio estão fechados. Quem é que está funcionando durante o repouso? A bomba de sódio e potássio. Quando eu falo dos canais de sódio e potássio fechados aqui, são esses canais que são abertos por proteínas do tipo uniporte. As proteínas antiporte, que transportam sódio e potássio ao mesmo tempo, que é a bomba de sódio e potássio, obviamente que no repouso elas estão abertas. Estão funcionando. A bomba de sódio e potássio está funcionando. Quando eu falo de potencial de repouso, canais de sódio e potássio estão fechados. Estou referindo a esses canais que favorecem a entrada ou saída do sódio e do potássio por meio da abertura de proteínas do tipo uniporte. Se essa despolarização ultrapassou o que a gente chama de limiar de excitabilidade, todos os canais de sódio da membrana se abrem. E ao se abrirem, há um intenso influxo de sódio para o interior da célula. E os canais de potássio continuam fechados. Bem aqui, nesse tempo aqui, isso aqui é medido em tempo, ou seja, isso dura milésimos de segundo. Lembre que esse tempo aqui é medido em milésimos de segundo. Então, isso é muito rápido. Significa dizer que em um milésimo de segundo tudo isso aqui acontece. Ou seja, quando o estímulo é dado, de um a dois milésimos de segundo, isso aqui tudo acontece. acontece a membrana se despolariza, se repolariza, se hiperpolariza e volta ao repouso. Isso aqui é em milésimos de segundo. Um milésimo de segundo é como se você pegasse um segundo e dividisse por mil. O potencial de ação acontece de duas formas. Por um axônio, que a gente chama de axônio mielinizado, e o axônio, que no caso aqui, é o amielinizado. Então, o que é um axônio amielinizado? É aquele que não é revestido pelas células de Schwann ou oligodendrócitos, aquelas células da glia. As células da glia, quando ele reveste esse axônio aqui, a gente chama esse axônio de mielinizado. Por quê? Porque ele produz, essas células produzem uma substância, que é a mielina, que favorece a velocidade de propagação do impulso nervoso. Então, no axônio amielinizado, a significa ausência da mielina ou dessa substância, que é a mielina, significa dizer que a propagação é mais lenta pelo sistema nervoso. Por que é mais lenta? Porque toda membrana celular vai ter que se despolarizar para que o potencial de ação se propague para a célula subsequente. Esse é o exemplo mais básico da propagação. Então, o estímulo chegou aqui nos dendrites e no corpo celular, e automaticamente essa membrana é estimulada. Aqui, a gente diz que a membrana está em repouso. O estímulo chegou aqui. Quando esse estímulo chegar até aqui, essa porção, ela vai se despolarizar. Agora, no momento que ele não chega aqui ainda, ela está em repouso. Toda membrana aqui está em repouso. Por que eu sei que ela está em repouso? Porque tem cargas positivas fora e cargas negativas dentro. Aí, no momento que esse estímulo chegou até aqui, o que vai acontecer? Essa parte da membrana abre canais de sódio. Ora, o sódio, como ele está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, por difusão facilitada, ele entra na célula. O sódio é uma carga positiva. Então, esse meio aqui torna-se mais negativo, porque ele está perdendo uma carga positiva. Enquanto que esse meio aqui torna-se mais positivo, porque está chegando uma carga positiva aqui, que é o sódio. Vejam que essa outra porção da membrana ainda está em repouso. Por quê? Porque não abriram-se canais de sódio nessa porção aqui. Aí, quando os canais de sódio se abrirem nessa outra porção, ela vai se despolarizar, ou seja, aqui vai ficar mais negativo e aqui vai ficar mais positivo, enquanto que essa outra porção que estava despolarizando vai se repolarizar. repolarizar. Por que que elas se repolarizarem? A área de repolarização? Porque aqui fecham-se os canais de sódio, então o sódio não entra mais, e abrem-se canais de potássio. Potássio, ao abrir canais de potássio nessa região da membrana, potássio escapa de dentro para fora da célula. Por quê? Porque ele está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Consequentemente, se ele está mais concentrado dentro da célula do que fora, abriu um canal para ele, ele escapa para cá. Então aqui a membrana se repolariza. Por que que ela se repolariza? Ela volta a ficar positivo fora e negativo dentro. Por quê? Porque o potássio é uma carga elétrica positiva. Então se ele está saindo, aqui fica mais negativo. E se ele está chegando aqui, aqui fica mais positivo. Enquanto que aí essa parte da membrana aqui se despolarizou. Então vejam que isso faz com que o impulso vá se propagando. Então, como toda membrana tem que se despolarizar no neurônio, esse axônio é dito amielinizado. Então aqui a membrana está em repouso. Significa dizer que os canais de sódio e potássio estão fechados. Então não há influxo. Quando o impulso ou quando o estímulo é propagado, a gente vai ver que o sódio entra na célula e imediatamente depois o potássio sai da célula. E assim os canais de sódio e potássio vão se abrindo. Se eu dou um estímulo aqui, vejam o que acontece. Sódio entra, potássio sai. Depois essa constituição vai se mantendo. À medida que o impulso vai se propagando lá em cima, sódio está entrando na célula e potássio depois está saindo. Então isso significa dizer que o impulso está se propagando pela membrana celular. Então aqui, a diferença disso num axônio mielinizado. Então vejam que aqui esse neurônio tem o revestimento dessas células aqui, que são os oligodendrócitos, ou células de Schwann, células da glia. Então dentro desse neurônio aqui, a produção de uma substância que é chamada de mielina, e essa substância ela tem um efeito elétrico de isolamento elétrico da membrana do axônio. Então o que é que acontece? O impulso ele se propaga de forma muito mais rápida nesse neurônio que tem o revestimento dos oligodendrócitos. Por quê? Porque em vez dele despolarizar toda a membrana do axônio, ele despolariza só algumas partes. Olha aqui, ele só despolariza essa parte aqui, depois despolariza toda essa parte aqui e assim por diante. Então, quando não tem o revestimento nessas porções onde não há o revestimento da célula de Schwann, consequentemente, não há o isolamento elétrico dessa região, o impulso se propaga de forma muito mais rápida, porque ele assume um efeito que a gente chama de saltatório. Então o potencial de ação ele salta dessa região para essa. Ele não precisa despolarizar essa região interna. Por que ele não despolariza essa região interna? Porque os canais de sódio e potássio aqui da membrana desse axônio estão isolados eletricamente pela membrana dessas células aqui, que são chamadas células de Schwann ou oligodendrócitos, porque essas células produzem a mielina. Então, nas porções onde não há o revestimento dessas células aqui, os canais de sódio e potássio se abrem e se fecham da mesma forma que na figura anterior. Então, entendam que o neurônio mielinizado e o neurônio amielinizado servem para potencializar o efeito da propagação do impulso nervoso.